Um traficante perigoso foge da prisão e consegue simular a própria morte. Com uma nova identidade, ele deixa de ser alvo da polícia e continua cometendo crimes. Mas essa semana a farsa acabou. Uma investigação conseguiu localizar a Nilson Ricardo Neres e o falso morto. Voltou pra cadeia. A operação começou ainda de madrugada. Dezenas de agentes, armamento pesado, aeronaves, blindados. Tudo para prender este homem, condenado a mais de 50 anos de prisão. Os crimes. Tráfico de drogas, homicídio, extorsão, porte ilegal de arma e uso de documentos falsos. Desde 2020, ele era dado como morto. Mas uma investigação descobriu que a morte dele foi um golpe. Para enganar a polícia, ele assumiu uma nova identidade. Fora do radar das autoridades. Com uma vida de luxo. E continuando a cometer crimes. Para entender essa história, é preciso voltar um pouco no tempo. Segundo a polícia, a Nilson Ricardo Neres é o rei. Há anos, ele comanda uma quadrilha responsável pela distribuição de cocaína em Goiás. Ele era considerado perigoso, tinha uma ficha criminal extensa. O rei tem um longo histórico de prisões e fugas da cadeia. Em outubro de 2014, depois de uma ação violenta de resgate, conseguiu fugir do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Recapitulado, já no Ceará, conseguiu fugir novamente, em 2016. Dois anos e meio depois da fuga no Ceará, a Nilson entrou para a lista vermelha da Interpol. Uma colaboração entre a Polícia Federal e a Força Especial de Luta contra o Narcotráfico localizou e prendeu o traficante na Bolívia, usando um outro nome. Luiz Henrique Neves Neto. A Nilson foi extraditado para o Brasil e entregue à Polícia Federal para cumprir uma pena de 30 anos por tráfico e homicídio. Mas ficou apenas dois meses no presídio de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Em agosto de 2019, a Nilson se juntou a outros presos e conseguiu fugir pela terceira vez. Um desses detentos, ele foi extraditado da Bolívia em junho, viu? É o Anilson Neres, ele é conhecido como rei. Ele se escondia no país vizinho usando documentos falsos. Eles fugiram, estourando dois cadeados do presídio. Mais de um ano depois de fugir do presídio em Mato Grosso do Sul, a Nilson Ricardo Neres foi declarado morto aqui no interior do Pará. A certidão de óbito informa que ele teve uma parada cardiorrespiratória nesta unidade de pronto atendimento na cidade de Capanema em 20 de dezembro de 2020. Nós procuramos a direção da UPA, que negou qualquer participação na fraude. Esse aqui é o livro com o protocolo de óbitos da UPA de Capanema. E quando a gente chega aqui no dia 20 de dezembro de 2020, só teve uma morte aqui na UPA. E o nome que aparece não é do Anilson. Qualquer declaração de óbito que passa pela nossa UPA tem que ser assinada por um médico e tem que ser vistoriada por nós, da direção. Nós não temos nem no livro de protocolo e nem temos na Xerox da declaração de óbito, no qual nós guardamos. Então não temos registro dele aqui na UPA. Nós tentamos falar com o médico que teria declarado a falsa morte, mas não tivemos retorno. A certidão de óbito foi emitida por este cartório na cidade de Primavera, a 30 quilômetros de Capanema. Fomos até a casa do escrevente que assinou a certidão. O senhor reconhece aqui a assinatura do senhor? A minha. A minha mesmo. Ele não quis gravar a entrevista e disse que entrou em contato com o chefe dele, o oficial do cartório de Primavera. Segundo o escrevente, o chefe teria dito que também não iria se manifestar. Na certidão de óbito do traficante, consta que ele foi sepultado neste pequeno cemitério na Vila Jaburu, distrito de Primavera. No local, não há nem túmulo falso com o nome do Anilson. Depois que fingiu que morreu, o traficante descobriu um jeito de ressuscitar. Anilson escolheu um vilarejo no interior do Pará para criar uma identidade falsa. O cartório, aqui na zona rural de São Miguel do Guamá, foi extinto em 2020, mas a gente conseguiu localizar o responsável pelo registro da certidão de nascimento forjada. Andresson era o oficial do cartório da vila de Urucuriteua, onde, segundo a polícia, foi emitida a certidão de nascimento de Carlos Henrique Neto da Silva. O senhor se lembra desse caso, Carlos Henrique, o nome dele? Não, não. Assim de memória, não, né? As investigações apontaram que o traficante Anilson usou essa certidão para tirar a carteira de habilitação com o novo nome, Carlos Henrique. Segundo o Tribunal de Justiça do Pará, em dezembro de 2020, Andresson foi destituído da função de oficial de cartório por quebra de confiança, ao não prestar contas de forma adequada. Com a certidão de óbito, a defesa de Anilson conseguiu extinguir todos os processos contra ele na justiça. Estava livre. A descoberta de que Anilson vivia como Carlos Henrique aconteceu por acaso. A Polícia Militar de Goiás suspeitou de transferências bancárias registradas no celular de um outro traficante que tinha sido preso. A conta de onde saía o dinheiro era de um morador de Porto Velho. Começou assim o trabalho de inteligência entre a PM de Goiás e a Polícia Federal. Depois de cruzamentos de dados, os investigadores conseguiram confirmar. As fotos dos documentos de Carlos Henrique Neto da Silva eram, na verdade, de Anilson Ricardo Neres. O criminoso estava vivo em Rondônia, com uma vida de ostentação e longe do alcance da justiça. Sempre descobriu que ele realmente era aquele foragido que nunca tinha morrido e que estava usando o nome de pessoas totalmente acima de qualquer suspeito. Ele gastava muito dinheiro na vida noturna aqui em Porto Velho, fechando camarotes, gastava 6, 7 mil por noite. Ao longo da investigação, a gente conseguiu verificar um grande fluxo de compra e venda de veículos. São carros que custam de 300 a 400 mil reais, alguns chegam até 600 mil reais. E comprando, adquirindo imóveis, comprando recentemente agora uma mansão aqui numa área nobre de Porto Velho, inclusive, que ele estava reformando. Nós tivemos acesso ao interior da mansão comprada por Anilson por um milhão e meio de reais. A casa está em obras. Um quintal enorme, piscina e churrasqueira. Dois andares, com quatro suítes. A polícia descobriu que, em Goiás, a empresa da ex-mulher de Anilson, Liamar Maria Aparecida de Almeida Neres, funcionava para lavar o dinheiro do crime. Nove dias após a falsa morte de Anilson, Liamar postou em uma rede social esta mensagem de luto pelo falecimento do então marido. Liamar também foi presa na quinta-feira. Ela assumiu que os valores que ela recebia para adquirir o salão dela de festas, as residências que ela comprou, os imóveis, os carros que ela adquiriu, todos foram com dinheiro enviado pelo Anilson. A morte dele foi uma mentira, foi uma ficção. O que a gente pode dizer é que vai acontecer a ressurreição das suas penas. As penas às quais ele foi condenado, ele vai ficar recolhido no sistema penitenciário federal de segurança máxima, para que agora sim ele cumpra com as suas penas e acerte ali as suas contas com a justiça.